Você vai se surpreender com vinagre de maçã. Será que ele realmente funciona? Será que melhora os níveis de açúcar no sangue? Será que é bom para diabetes? Pode reduzir a inserimenta de jejum, a hemoglobina glicada? E para a pressão? Será que funciona para a pressão alta? Emagrecimento, obesidade, pele, cabelo, varizes? O que a ciência nos diz? Esse vídeo é baseado em evidências científicas. Eu fiz uma revisão da literatura até o presente momento. Então, eu vou te falar tudo com informações científicas. Não é um vídeo de opinião. Não é o que eu acho sobre vinagre de maçã. Diferente de outros vídeos aqui na internet. Até mesmo de médicos que colocam as suas opiniões. E aí, você vai ter uma divergência muito grande. Médicos que não são especialistas em diabetes acabam disseminando notícias falsas. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado. Então, eu não recebo dinheiro da indústria farmacêutica. Não recebo dinheiro de nenhum laboratório. Para falar bem ou para falar mal do vinagre de maçã. Ou de nenhum tipo de medicamento. Então, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Como forma de apoio. Fazer uma meta aqui de 10 mil likes. Dessa maneira, o YouTube entende que o vídeo é relevante. E acaba distribuindo a informação. São muitas pessoas que têm essa dúvida. Vocês sempre colocam aqui. Fala sobre vinagre de maçã e diabetes. Então, eu fiz o vídeo. Também vou te falar como utilizar. E quem não pode usar. Então, fica até o final. Tem 5 grupos que não podem utilizar o vinagre de maçã. Na minha alimentação, eu utilizo o vinagre balsâmico. Você utiliza qual? Escreve aí para mim. Também fala a cidade que você fala. E se você tem algum relato sobre o vinagre de maçã. Se funcionou para você ou não. Será que eu vou trocar? Será que eu vou mudar do balsâmico para o vinagre de maçã? Não sei. Você vai descobrir ao final desse vídeo. Bom, o vinagre de maçã é produzido através da fermentação da maçã. É um processo que não é exclusividade da maçã. Você pode ter também vinagre de outras frutas. E ela acaba produzindo ácido acético. Mas, e aí? Vamos começar por tópicos, então. Vou falar sobre obesidade e emagrecimento. Será que funciona? O que a ciência fala? Então, para esse tipo de situação, não funciona. Ah, mas o fulano disse isso, aquilo. O que acontece? Tem alguns estudos que eles trocaram o vinagre de maçã por alguma outra alimentação. E por isso a pessoa acabou emagrecendo. Eu analisei um estudo por um, com uma visão médica. Então, eu posso falar para vocês o que aconteceu. Então, eles trocaram ao invés de tomar um suco de laranja, um suco de uva ou fazer uma refeição que a pessoa fazia. E eles deram vinagre de maçã. Água com vinagre de maçã. Eu vou te falar a dose depois. Mas, esse foi o efeito visto sobre emagrecimento. Então, não funciona, não acelera o metabolismo. Claro, se você fizer uma restrição calórica, isso vai adiantar. Então, é por isso que algumas pessoas que no estudo, nos estudos, acabaram emagrecendo, perdendo peso. Mas, se você tivesse feito, por exemplo, com uma água saborizada, você também teria esse benefício. Então, fica aqui o ponto. Já falamos, então, sobre obesidade e emagrecimento. Sem mitos aqui. Eu fui comprar gengibre. Eu sempre gosto de consumir um pouco de gengibre. Aliás, já fiz um vídeo também. Vou deixar aqui nos cards, aqui em cima. E lá tinha o vinagre de maçã e uma série de benefícios embaixo. Dentre eles, emagrecimento. Até por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E aí, pressão alta. Qual que é a questão aqui? Ele funciona? Funciona. Como assim funciona? Por quê? Porque ele é rico em potássio. Se você consumir potássio ou fizer uma troca, por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha, por cloreto de potássio, você também vai ter esse benefício. Então, é pelo potássio em si. Não é por alguma substância milagrosa do vinagre de maçã ou por algum efeito de reduzir a pressão. É porque ele é rico em potássio. Se você melhora a proporção de sódio e potássio, você tem um benefício na pressão. Mas, doutor João, quanto que ele reduz a pressão? Em média, 5 a 8 milímetros de mercúrio. Então, o que seria isso? Se está 12,5, seria ali para 12. 14,5 para 14. Então, ele tem esse benefício comprovado, sim, mas pelo potássio. Não é algum ingrediente específico do vinagre de maçã. Se você ingerir outros alimentos com potássio, você também vai ter esse benefício. Foi o que foi visto. Artrite, funciona? Não, não funciona. Eu até procurei para saber onde surgiu, quem falou sobre isso. Mas, não achei nenhum artigo, nem inclusive estudando. Nem animais que relatam esse benefício para artrite. Pele, também não funciona para pele. E nem varizes. Para varizes não funciona. Aí não seria na forma que você toma. É um tipo de pasta que eles fazem com vinagre de maçã. Mas, também, os estudos não comprovaram nenhum benefício. Tá bom? E agora, diabetes. Para reduzir o açúcar no sangue. Por que tantas pessoas falam isso? Para diabetes, tem alguns estudos em animais, em ratos. Que pode melhorar, estimular o pâncreas a produzir uma quantidade maior de insulina. E também diminuir a resistência a esse hormônio. O que a insulina faz? A insulina tira o açúcar do sangue e coloca para dentro dos tecidos, dos músculos. Que nos dá energia. No processo do diabetes tipo 2, você tem a resistência à insulina. O hormônio não consegue agir. Então, o vinagre de maçã poderia ajudar nesses casos. Então, em animais isso foi visto. Agora, em humanos, esse benefício não se comprovou. Então, não é comprovado. Não é um consenso, pessoal. Não é um consenso que o vinagre de maçã pode melhorar ou reduzir as taxas de açúcar no sangue. Como o médico vem aqui esclarecer. Eu já falei mais de 20 medidas comprovadas que podem melhorar o diabetes. Eu vou deixar aqui nos cards também, se você tiver interesse específico nesse assunto. Mas o vinagre de maçã não é um tipo de substância que pode reduzir os níveis de açúcar no sangue em humanos. Isso não foi comprovado. Se vai ser comprovado daqui a 5, 10 anos, eu não sei. Se a indústria farmacêutica está barrando esse processo, acaba não financiando estudos. Bom, aí é um questionamento que eu vou deixar para você pensar, mas até o momento não é comprovado. Então, o que nós temos de fato de benefício? Pressão pelo potássio. Também pode ajudar nos níveis de colesterol, porque tem pectina, que é uma fibra solúvel. Pode reduzir os níveis de LDL. Então, tem outro benefício. Olha, já são dois que são comprovados em humanos. É um benefício pela pectina, do colesterol, e também pelo potássio de reduzir a pressão. E agora, como utilizar e quem não pode, em hipótese alguma, utilizar o vinagre de maçã? Como esses estudos foram feitos? Em média, você tem que consumir o vinagre de maçã duas vezes por dia. Não é aquele vinagre na alimentação, que você acaba regando ali, o alface e tudo mais. É diferente. É você vai ingerir o vinagre de maçã num copo com 150 ml de água, em média 10 a 15 ml de vinagre de maçã. Isso duas vezes por dia. Você não pode fazer isso em jejum. Então, se você quiser tentar, experimentar, se realmente vai ter benefício para você, como seria o ideal consumir o vinagre de maçã antes do almoço. Uma hora antes do almoço e também antes da janta, nesses dois horários. Então, os estudos, a maioria deles foi feito com duas vezes ao dia, entre 10 e 20 ml. Aqui estou colocando uma dose um pouco menor, de 10 a 15, para você tentar ver o que acontece no seu caso. Se você não estiver nesses grupos aqui, são cinco. Primeiro, o que você já deve estar pensando aí, que é gestantes. Não é hora de testar nada diferente na gestação, tá bom? Então, não vai ficar tomando vinagre de maçã na gestação, não é de bom tom, tá bem? Segundo grupo, pacientes que têm doenças renais. Por quê? Vocês lembram que eu falei potássio. O paciente que tem doença renal, doença nos rins, ele pode reter mais potássio do que o normal. Então, pode ficar com os níveis elevados de potássio. Ele tem dificuldade para colocar o potássio para fora. Qual a consequência disso? Você pode ter arritmias, inclusive parada cardíaca. Então, é bem sério isso. Marque isso. Se você tem problema com potássio, tem problema nos rins, não utilize vinagre de maçã, tá bem? Terceiro grupo, pacientes que utilizam anticonvulsivantes. Ele não causa convulsão, não é uma causa. Mas se você já tem convulsão, utiliza remédios. Mesmo que esteja controlado, não tenha mais convulsões, você não pode utilizar. Porque ele pode cortar o efeito dos anticonvulsivantes aí, muito importante, tá? Número 4, quem tem gastrite ou úlcera ou inflamação no esôfago. Por quê? Porque é ácido. Então, você não deve tomar o vinagre puro. Esse shot de vinagre que tem, não faz isso. Porque vai te prejudicar. Tem algumas pessoas que argumentam assim, Ah, mas doutor João, o pH do estômago já é ácido. O estômago já está preparado para receber. Bom, mas se você tiver uma úlcera, isso vai te prejudicar. E os estudos científicos também mostraram isso. E esofagite também, inflamação do esôfago. Porque vai passar ali, o esôfago não está programado para receber um conteúdo ácido. Para receber o ácido do estômago, por exemplo. E também, nenhuma substância tão ácida assim. Então, quem tem úlcera e também problemas no esôfago, inflamação do esôfago. E o quinto grupo é quem tem. Não seria um grupo específico, mas é para você ter cuidado com os dentes. Como ele é muito ácido. Então, uma sugestão seria você ter um canudinho. Não um canudinho de plástico. Porque você vai acabar prejudicando o meio ambiente. Mas se você tiver um canudinho daqueles reutilizáveis, isso também vai fazer bem. Porque evita que entre em contato o ácido com os seus dentes. Mesmo diluído em água, pode prejudicar. Se você quiser mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E mais importante do que se inscrever, ativa o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Dessa maneira, sempre que eu postar um vídeo novo, você é avisado e você acompanha os conteúdos atualizados. Eu falei que ia responder o que eu faria. Eu não vou trocar o vinagre balsâmico pelo vinagre de maçã. Acabei revisando a literatura. E essa é a conclusão. Você vai fazer o que? Você vai tentar? Você vai trocar? Não vai trocar? Escreve aí pra mim. Eu vou deixar uma sugestão, já que eu falei sobre diabetes. É um vídeo que eu falei 12 dicas pra você melhorar o controle glicêmico. São 12 dicas comprovadas. É esse vídeo aqui. Não esqueça de assistir. Um abraço.